E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje vou mostrar pra vocês algo simplesmente incrível Bom, o Franklin, vocês estão ligados que ele ficou milionário né, ficou bilionário depois do assalto ao banco, a penúltima missão aí do game Olha só o brinquedinho que ele comprou aqui ó, que nada mais, o carro tem um nome estranho, é um Coerizegh Aguira 1 to 1, sei lá, desenclar o carro mais rápido do mundo, não sei Mas olha só, provavelmente vocês conhecem esse local aqui ó, depois você dá uma olhada, aí a hora que você tiver com o seu jogo aí aberto, beleza? Já viu essa casa aqui que tá sendo construída né mano, ó, tá escutando aí o barulho ó, ó os pedreiros aí ó Enfim galera, o Franklin comprou essa casa mano, ele comprou ó, tem piscina, mas é uma casa que praticamente não sai do lugar né mano Não termina a construção, tem as entradas aqui e tá aí, construindo e o Franklin comprou a casa e daqui um tempo essa casa será totalmente construída, remodelada Vocês vão ver como é que ela vai ficar, então vamos deixar aí passar o tempo E vamos vir ver aqui a nova casa do Franklin mano, olha aí ó, as entradas, as escadinhas aqui ó, tem nada na casa né mano Tem nada aqui né, mas com essa nova aquisição do Franklin, vai morar aqui perto do Michael agora né Então é isso aí galera, vamos deixar a casa ser construída aí e vamos voltar pra ver como que ela vai ficar Bom galera, agora vamos ver como é que ficou a nova casa do Franklin, a nova mansão do Franklin, aquela que vocês conhecem que tá aí parada Olha isso aqui mano, olha isso aí velho, vocês viram o antes e o depois né Olha isso aqui mano, como é que ficou Velho A Rockstar tinha que fazer isso cara, ficou bizarramente lindo cara, essa aqui é a entrada Ó, os caras estão aqui ainda ó, os caras da construção, certo, ainda tá faltando algumas coisas Ó, aqui ficou a garagem, tá lá o nosso, o nosso carro louco ali ó, eu vou deixar isso aqui fora Porque eu vou mostrar pra vocês, é, a casa tanto do lado de dentro, como ficou do lado de fora Sim galera, é aquela casa, é, em construção mano, que tipo, não termina jamais né velho, não vai terminar né mano Ó, olha isso velho, a escada, ó, tem uma discoteca aqui, deixa eu ver onde dá essa porta Ah, um banheiro, eu acho que assim é melhor né Vamos olhar toda a parte aqui, é, ó, temos aqui uma, um escritório né mano, um escritório Um escritório aqui ó, tapetinho bonitinho, todo de madeira ó, caixa de som É, aqui ó, temos a parte de baixo Vamos ver o que tem aqui Ó, aqui me parece ser um quarto Não, aqui me parece, deixa eu ver se abre aqui, abre Olha, abre mano, é entrada na casa galera, olha que top velho Como ficou isso aqui mano, olha aí as escadas Mano, aqui é a entrada da casa, isso aqui ficou muito lindo cara Ó, aqui também abre ó, uma academiazinha, tem um cara treinando ali velho O cara tá treinando aí mano, nem convidei esse maluco Então aqui é tipo uma sala de estar né, sei lá É, aqui temos um quarto, certo E um banheiro, ó, banheirinho Mano, muito, a sala de estar, sei lá É, aqui temos um tédio, tá ligado Que a Rockstar não constrói Poderiam mexer nele Ó, essa aqui é a parte da cozinha, olha que top isso aqui mano A parte da cozinha Tá muito louco mano, a escadinha ali descendo Pra descer, vamos ver pra onde vai Ah, uma sala de jogos Uma sala de jogos Olha que lindo mano, ficou muito lindo cara É um barzinho E temos aqui galera, a piscina E a fonte mano Vocês viram como era antes Vocês viram como era antes Olha como é que tá agora Tem água mano Tem uma piscina aqui, ó, tudo bonito velho Ficou muito lindo esse lugar Depois eu vou deixar a noite, ó Aquela parte de É A parte de trás aqui da casa O pessoal vai É, nadando Nadando não, tomando um solzinho né Bom, seguinte Então Vocês viram aí que a piscina Sala de jogos Tem mais essa saídinha aqui, ó Que aqui é um portão Beleza, ó Tem esse portãozinho aqui, ó Ó como é que ficou louco isso aqui Ficou muito lindo Ficou absurdo isso aqui, véi Aqui é a lateral Temos a lateral Temos a lateral da casa Ó, gramadinho Grama Tá linda demais mano Bom Agora é o seguinte Vamos olhar a parte de cima Vamos olhar a parte de cima Pra mostrar pra vocês aí o que tem lá em cima Ó, mais um lance da academia Uma esteira Tem uma sala Aqui abre isso aqui, não É uma Tá decorado, né Isso aqui eu acho que dá pra ir Dá pra ir Não, não É fechado também Vamos ver aqui A lateral A lareira Casa tá linda, maluco É o que os caras Na hora do almoço aí Tomando café Na hora do almoço Tomando café É Os caras aí, né Que ajudaram a construir a casa Ó Aqui é uma sala Os quartos ficam lá embaixo, né Diferente Algumas casas Os quartos normalmente são em cima Então, olha Olha essa Essa visão que a gente tem aqui, ó Olha essa visão que a gente tem Ó, ali Acho que dá pra ir ali, velho Muito lindo, mano Muito lindo Muito lindo mesmo Ficou muito louco A iniciativa foi sensacional, tá ligado De refazer a casa Reconstruir, né Ó É Foi aqui que eu vi Ó, essa aqui é a área Uma área da A área da cozinha, ó Ali ia dar É A visão pra piscina Olha aí Eita Passei direto Mano Essa casa ficou Sinistra Agora eu vou mostrar pra vocês Como é que é Olha isso Olha aí só Isso aqui, mano Era só Ficou muito lindo, mano Ficou muito louca A entradinha aqui Tinha nada aqui, velho Só Eu passei dentro Ó, as árvores Cresceu até a árvore Ficou Simplesmente Sensacional Galera Ó Essa imagem Vou colocar aqui pra vocês Como fica a noite, ó É Ó como é que ela fica a noite Dá um ligo Olha isso Olha aí só Fala aí Você não ficou louco, mano Agora Pra gente finalizar o vídeo Vou mostrar pra vocês O antes Já que você viu o depois Não Nós vimos o antes No início do vídeo Agora Estamos vendo o depois Certo Mas agora Eu vou mostrar pra vocês O antes Só pra dar aquele choque De que Aqui É Tem uma casa Nesse local, mano Tem uma casa Nesse local aqui, velho Bizarro, mano Ficou bizarro 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 De legal O que que isso aqui ficou Bom, galera Essa é a casa Antes, mano Olha isso Ó, olha isso, velho Sinistro, mano Ficou muito louco Ficou muito louco, mano Muito louco mesmo Bom, é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado pela moral Por assistir Até uma próxima E fui E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL